E aí o galera do canal tudo bom com vocês na hipermato grosso aí vamos fazer uma caçadinha aqui galera de nambu é comentando que o parceiro aí caçadas e aventuras eu vou dar uma parada com um negócio de caçada de paca a carne me faz muito mal galera você tá doido só que em ambosim essas coisas assim eu vou continuar caçando galera que quem me segue desde o começo do canal sabe que eu gosto de caçar mais é passarinho beleza galerinha galerinha saindo alguma coisa aí eu vou tá mostrando pra vocês beleza tamo junto galera bora que bora vim dar umas piadas nos macuca aqui mas nada respondeu não beleza galera tamo junto se não é inscrito no canal se inscreva deixa o like e bora que bora parar de vez não vou parar não galera mas essas caçadinha noturna eu desanimei beleza tamo junto a o galera do canal voltando com o vídeo aí é na hipermato grosso aí pegou não não vou pegar roxo aí hein galera tamo junto esse aqui é velho grande hein olha o tamanho do peito de sinambu chama por ver aí não come nada azedo não galera tirei nele uns 20 metros de sinambu é atirei longe sinambu hein bonita tamo junto agora caçada só tá começando já rendeu tá bom demais graças a Deus pai tamo junto